Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais conseguiu reduzir o número de acidentes nas estradas federais de todo o país. E o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações para a gente sobre esse assunto, né Paulo? Boa tarde, Zé Luiz. É isso mesmo. Nos últimos seis meses, desde março, quando o exame toxicológico se tornou obrigatório para motoristas profissionais no país, a redução do número de mortes nas rodovias foi de 38% segundo a Polícia Rodoviária Federal. Neste período, 650 mil motoristas motoristas profissionais, a maior parte deles caminhoneiros, realizaram o exame e o índice de positividade foi de 11,5%, tanto para aqueles que almejavam uma vaga no mercado de trabalho, quanto para aqueles que tentaram renovar a carteira especial. Mas o mais interessante, Zé Luiz, é que 33% dos motoristas profissionais nesse período ou não tentaram renovar a carteira profissional ou mudaram de categoria para as categorias A e B, onde o exame toxicológico não é obrigatório, indicando que o índice de positividade oculto pode ser bem maior. Apenas motoristas profissionais do Tocantins e do Mato Grosso do Sul estão isentos de realizar o exame toxicológico, amparados por decisões provisórias da Justiça. O exame é feito com o fio de cabelo e pode indicar que o motorista profissional se utilizou de substâncias psicotrópicas até seis meses antes do teste. Segundo o IPEA, em 2015 ocorreram no país acidentes fatais em rodovias federais, é claro, e 51% desses acidentes envolveram veículos pesados, como por exemplo, caminhões. E o mais importante, Zé Luiz, o mais estarecedor é que esses veículos pesados representam apenas 4% da frota nacional. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Sálvia. E por falar em trânsito, motoristas, é bom eles ficarem atentos. As multas para quem trafegar com o farol desligado voltam a ser aplicadas. A fiscalização só será feita em rodovias que tenham a sinalização adequada. A lei federal determina que o farol seja usado mesmo durante o dia em todas as rodovias, incluindo as que cortam trechos urbanos. O descumprimento é considerado infração média com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. Em setembro, houve queda no preço de frutas e hortaliças em oito estados, segundo o boletim divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O brasileiro já pode comer melhor pagando menos. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em setembro. Agora, a Rita vai poder comprar o que precisa para sua dieta sem pesar no bolso. Você entrar com R$ 50 no mercado, você poder levar bastante verdura, né? Para você fazer uma salada mais caprichada, comprar uma alface. O alface estava muito caro, o alface também caiu de preço. Então, melhora bastante para a saúde da gente, né? O preço do mamão papaya que vinha subindo nos últimos meses caiu em setembro. A queda foi de quase 40% em algumas cidades. Banana, batata e cenoura também tiveram redução nos preços. O clima é o principal responsável pela melhora nos custos desses alimentos e a tendência é que os preços continuem caindo. A gente imagina que ainda vai estar com os produtos favoráveis. No caso da cebola, por exemplo, ela está até abaixo do custo de produção. Tem muita oferta no mercado. A gente imagina que ainda para o mês de outubro e novembro ainda tem as condições para essa baixa de preços, né? Para esse alívio no bolso do consumidor. O levantamento do preço de frutas e hortaliças é feito todos os meses pela Conab, a partir de informações fornecidas pelos mercados atacadistas de todo o país. O tema ainda é queda nos preços e a prévia da inflação de outubro é a menor para o mês desde 2009. Vamos ver os números novamente aqui no nosso telão. Olha só, o IPCA 15 em outubro ficou em 0,19% nos primeiros 15 dias de outubro. Em setembro, esse percentual foi de 0,23%. Para você ter uma ideia, em outubro do ano passado, o IPCA 15 ficou em 0,66%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E artesãos de todo o país podem participar até domingo em São Paulo de uma feira organizada pelo SEBRAE. Uma oportunidade para mostrar o trabalho e vender produtos. São mais de 10 mil peças de 25 estados. Quem diria que o coco ia fazer às vezes da saia rodada da Baiana? Só mesmo olhos de artista para fazer com que a casca do fruto que ia para o lixo se tornasse essas belas obras. E aí, vendo um monte de casco de coco lá jogado no lixo, nós tivemos a ideia, eu e minha irmã, de pegar esse coco e transformar. Como eu queria uma coisa diferente, eu entrei no SEBRAE e eles me ajudaram assim, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa que seja a cara da Bahia. E eu fiquei procurando e sei, assim, encontrar. Quando nós vimos o coco, é isso, é o coco. E aí, transformamos na saia da Baiana. O coco ainda dá vida a máscaras, petisqueira, orixás e até essas luminárias para lá de originais. Mais uns passos e chegamos ao Amazonas. Em meio a doces e colares, a gente encontrou o José. O artesão é indígena e mostra com satisfação o resultado do trabalho, que envolve boa parte das 25 famílias da aldeia no interior do município de São Gabriel da Cachoeira. A gente trabalhou com as peças fibra de arumã. Neste momento, está aparecendo, surgindo muito mercado, aí está dando resultado para mim, isso é muito bom. Descendo no mapa, lá do Rio Grande do Sul, as obras do Reni atraem o interesse de quem não dispensa um bom churrasco. Em 25 anos de profissão, já criou mais de mil modelos. Esse aqui ganhou até prêmio. É dobrável para conservar a carne quentinha e longe dos insetos. Hoje são mais de mil peças diferentes uma da outra e eu tento sempre inovar, como vocês viram mesmo, essa peça aqui que ficou em primeiro lugar no estado. Então depende da criatividade. Valorizar os produtos da cultura nacional, nessa feira já deu para ver que tem opções para todos os gostos. E para ter mais facilidades e segurança neste trabalho, tem muitos artesãos que já buscam se formalizar como microempreendedor individual. Para ser MEI, é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Entre as vantagens está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, de acordo com a atividade que desempenha entre 45 e 50 reais. Com essas contribuições, o MEI tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. O MEI é uma oportunidade dele se aproximar. Por quê? Porque com o MEI ele vai ter previdência social. É uma forma dele ter uma cobertura de previdência social. Então nós estamos aqui, aqueles que assim o desejarem, receberem a orientação de como ele se formaliza e que ele pode então ter condições de ter cobertura social para a sua vida. Quem já se formalizou não tem dúvidas dos benefícios. Indico que todo artesão se formalize porque é uma garantia que tu tem e a gente não pode ficar fora dessa formalidade. É muito importante até um acidente, é uma aposentadoria, enfim, tu está segurado. Facilita muito para compras, para tudo. Você tem no CNPJ, você abre as portas, para muitas outras coisas. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. NBR, a TV do Governo Federal.